Olá, super boa noite! Hoje, sempre quando a gente recomeça depois de um período, eu penso assim mesmo, é gostoso das saudades de quanto que a gente fazia, estudava cada semana, e o mais impressionante para mim de verdade é quando eu preparo o shiur, eu fico algumas horas, já falei para vocês, cada shiur na frente da minha mesa, pensando com alguns livros, e quando a gente começa a fazer, parece que minha mão está andando e a Shem está escrevendo as coisas, eu tenho certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, que mérito isso aqui dos ouvintes, então quando a gente tem o shiur dos ouvintes e sai, se eu estivesse preparando o shiur para falar comigo mesmo, certeza que não sairia do jeito que sai. Fiquei pensando, e já falei para vocês algumas vezes, mas acho que é importante sempre a gente olhar dessa forma, a Agmará inteira, tem alguns tratados na Agmará no Talmud, no Chasse inteiro, tem alguns tratados diferentes, esses tratados todos são um scanning, como se fosse, no íntimo de Akadosh Baruch Hu, quando a gente quer entrar dentro do intelecto de Hashem, de Deus, é, eu abro um pedaço da Agmará, eu sei que o que a Shem fala, sobre aquele assunto, outro assunto, indiferente do assunto que é, Agmará na verdade é um mergulho, não gostaria de falar sessão de psicologia, porque Deus me livre e diminui a Akadosh Baruch Hu, sem desmerecer a psicologia, mas, na verdade, Hashem, na verdade, é um mergulho dentro da cabeça dele, do cérebro dele, através de entender cada palavra, cada letra que tem na Agmará no Talmud. E existe uma mitzvah, por exemplo, de conhecer Akadosh Baruch Hu, cada yodi, homem ou mulher, aonde ele morar, independente do nível dele religioso, ele tem uma mitzvah de conhecer Akadosh Baruch Hu. Como que eu posso conhecer a Shem? Se alguém perguntar para a gente, o pessoal pode ser a pessoa mais erudita do mundo, me define a Shem, é muito difícil. A Shem, por definição, se a gente quer definir a Shem, não tem quase que definição, por quê? Porque qualquer, diz o Rambam, qualquer pessoa que for limitar a Shem a qualquer tipo de objeto, ou ser material, ele é um tolo. Por quê? Porque a Shem é muito mais do que isso. A Shem é infinito. Então como que eu posso conhecer a Shem? Como eu posso definir a Shem? A resposta é, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como a Shem reage a algumas atitudes na Torah, ou na Gmarah, quando a gente vê o que a Shem gosta, o que ele ama, e o que a Shem diz gosta, o que ele tem aversão, eu conheço a Shem. Sério? Sim. Se eu sei que a Shem, se eu, vamos pegar o exemplo de uma pessoa, se eu sei que uma pessoa, cada vez que ela vê uma bagunça, ela fica muito brava, obviamente que está errado, mas vamos dizer que é essa pessoa, ele vê uma coisa desorganizada, ele fica muito chateado. Uma mulher quando entra na cozinha e vê que tem um garfo fora do lugar, ela fica, sai de si. Eu nunca vi essa mulher na vida, eu só vi essa atitude. Eu tenho certeza que essa é uma mulher que ela é muito o quê? Como se diz em árabe? Yeke. Muito organizada, não é? Então... Muito tranquila. Muito tranquila. Para a gente poder entender a Kadosh Baruch Hu é a mesma coisa. Quando eu vejo as atitudes do que a Shem gosta, do que ele aprova e do que ele desaprova, dessa forma eu posso mekayema mitzvah de conhecer a Kadosh Baruch Hu. Mas a Shem é abstrato, tem razão. Mas das atitudes de a Shem, do que ele gosta e desgosta, eu consigo descobrir a Shem também. Como que se faz isso? Através de ler a Torah, Shibirtav, escrita e a Torah oral. Por como o seguinte, as pessoas perguntam, poxa, por que tem tanto tipo de assunto na Agmará? A Agmará fala sobre qualquer tipo de assunto, animais, nidá, cachruto, mas é tudo. Tem coisas que... Quando isso vai acontecer? Quando chegou a acontecer esse caso? É verdade. Pode ser que vai acontecer uma vez. Mas se acontecer uma vez, ou mesmo que não acontecesse caso raro uma vez, eu estou conhecendo a Kadosh Baruch Hu nesse cenário também. E quanto mais eu conhecer em diferentes cenários a Kadosh Baruch Hu, o que ele acha, o que ele deixa de achar, mais eu estou o Mekayema Mitzvah de conhecer a Kadosh Baruch Hu. Se é assim, queria falar com vocês hoje um assunto que eu preparei bastante, tive bastante tempo, mas eu preparei bastante com muito carinho, que é o assunto de hoje. Agmará fala no tratado de Brahot. Agmará talvez seja famosa, mas sempre tem novidade, é incrível. Agmará fala na página 18B o seguinte. Agmará faz uma observação. Agmará fala sobre todos os assuntos, como a gente mencionou. Então Agmará conta para a gente que uma vez os filhos de Ravria estavam trabalhando muito pesados. O pai deles tinha falecido. Estavam trabalhando muito. E Agmará fala que eles estavam incomodados com um detalhe. Qual o detalhe de trabalhar muito que eles estavam incomodados? Eu pensei, dormindo pouco, ou talvez ganhando pouco. Mas Agmará não fala isso. Agmará fala que eles estavam incomodados. Aiker lehu talmudaiu, diz Agmará. A gente está trabalhando tanto, infelizmente a gente está investindo menos na nossa Torá. O que me incomoda não é que eu estou trabalhando muito no campo, na lavoura. É que eu estou estudando menos Torá. Isso por si só já é bárbaro. O que incomodava eles é, uau, eu tenho menos tempo para estudar Torá, isso me incomoda. Aí um filho do falecido falou para o outro. Os dois filhos de Ravria, um falou para o outro que estavam trabalhando muito, como a gente mencionou. Amar lehad lehavrei. Um falou para o amigo dele. Yadá avuhon be'ay tsara. Será que o nosso pai falecido sabe o nosso tsar, o nosso esforço desde que ele faleceu? Quando o nosso pai estava vivo, a gente se virava mais fácil, ele ajudava a gente no trabalho, a gente se virava. Agora que ele faleceu, a gente está tendo que trabalhar muito mais horas, estudando menos. Será que o falecido, o nosso pai, sabe do nosso tsar, do nosso sofrimento? O outro irmão responde para ele o que é? Minayadá. De onde ele vai saber? Ele está falecido. Ravri Fikon, o que ele vai saber? E Agumara traz essa história para provar, para analisar uma dúvida que Agumara tem. Será que uma pessoa que foi embora desse mundo, sabe ou não o que acontece nesse mundo? A Shem sabe de tudo. Mas será que um falecido, no caso, o pai de Ravri Fikon, desses dois irmãos, ele sabia que os filhos agora estavam sofrendo no trabalho arduamente para conseguir o sustento deles, ou não? Agumara faz dois da PIVS sobre isso, duas páginas frente e verso. Mas, uma das histórias que Agumara traz, para provar esse conceito, e essa história eu quero mergulhar com vocês hoje. Agumara conta o seguinte. Maseh Behracid Erhat. Uma história que aconteceu com o Hassid. Normalmente as histórias, eles contam que é um Sipur Hassid. É uma história que não faz perguntas. Mas, quando Agumara conta, Maseh Behracid Erhat, pode fazer perguntas, que é uma história 100% verdadeira. Então, Agumara conta para a gente, Maseh Behracid Erhat. Que Agumara conta para a gente, a história eu acho que é famosa, se não for o que fique agora, que ele deu um dinar, uma moeda, que valia bastante, Pratsdaká, Erev Rosh Hashanah, na véspera de Rosh Hashanah. Era um ano de fome. Aquele ano era um ano que estava difícil, a economia, mudou o presidente, saiu crise no mercado. Quando preocupado com a Previdência, era difícil. Aí ele volta para casa, Erev Rosh Hashanah, a esposa pergunta para ele, ele fala, E aí, onde você estava? Ele falou, eu estava ocupado, fui ajudar uma pessoa pobre. A esposa dele fala, Quê? Num ano de fome ajudar uma pessoa pobre? A gente vai ficar sem mastriato, sem dinheiro, meu querido. Como que você faz uma coisa dessa? E começou a falar com ele, deu toda aquela drachá. Aí o marido falou, tá bom, ele falou, só um segundinho. Saiu, e ele foi dormir de Zagumará no Betahayim, no cemitério. Foi no cemitério, assim conta a Zagumará. Dormi lá. E aí a Zagumará conta que ele foi no cemitério. Ele dormiu lá, não sei como que ele conseguiu dormir, mas ele escutou uma nexamá, uma alma, falando com a outra, o forecast econômico da próxima estação. Olha, quem plantar em tal data vai ter sorte, quem plantar tal semente vai ter sorte, e quem não fizer assim vai ter uma geada que vai queimar a plantação dele. Tá bom? Esse homem volta pra casa. E o ano seguinte ele planta a semente certa, no momento certo, da forma certa. E o que acontece é que ele tem um mega sucesso. Todo mundo vê que a plantação do vizinho queimou e a dele não queimou. A semente do vizinho não valia nada e a dele estava em alta, na bolsa. Tá bom? O ano seguinte, esse Hassid de novo, pegou a ideia, volta pro cemitério de novo, assim conta a Zagumará. Ele fala, olha, se a dica de investimento deu certo, daquele fundo de investimento, vamos de novo. Ele vai lá de novo, ele escuta de novo, que tem um momento certo, outro momento certo, e ele faz tudo de novo. E aí ele volta pra casa depois, a esposa percebe isso, depois de um, dois anos, a esposa fala, poxa vida, como é que pode ser, meu amigo, que você planta e dá certo. E resto, todo mundo tá plantando, a gente tá cada vez agora, ano passado era simplex, agora é duplex, triplex, cada ano vai. E aí o pessoal tá cada vez de mal a pior. Aí ele acabou contando pra esposa, fala que eu dormi no cemitério, depois que a gente teve aquela desavença, e aí eu escutei uma nexamá, uma alma falando com a outra. Tudo isso, o Agumará traz pra provar se as almas sabem o que acontece nesse mundo ou não. Como mencionei pra vocês anteriormente. Tá bom? Aí a esposa dele descobre isso, ela conta pra vizinha, põe no Instagram, põe no Facebook, e aí o ano seguinte ele vai dormir no cemitério, e as nexamá falam, olha, a gente não pode mais falar nada. Por quê? Porque a gente escutou que tem alguém lá na Terra que já descobriu os segredos aqui do Xamayim dos Céus, e não era pra ter descoberto. Então, acabou a alegria dele. And that's it. E Agumará continua depois tentando provar se as pessoas que foram embora desse mundo sabem o que acontece nesse mundo, ou não sabem o que acontece com as pessoas desse mundo. Mas, a história do Hassid, ela é 100% verdadeira, mesmo que emacebe Hassid Erhard. Ele dormiu, a esposa ficou chateada, ele foi dormir no cemitério, como a gente contou. Ravisral Misalant, um dos livros dele é chamado Korvei Or. Na carta 26, ele pergunta, esse homem teve sorte, Hazako Baruch, alguns anos. A pergunta é, por que ele foi dormir no cemitério? Ele deu o Tzedakari para o Shoshanam. A esposa ficou chateada com ele, a reação dele foi o quê? Dormir no cemitério. Podia ter falado pra ela, tá bom, vou correr atrás do pobre, pegar o dinheiro de volta. Não sei lá, vou trabalhar para conseguir esse dinheiro de volta, a Shem vai nos ajudar, porque ele foi justo dormir no cemitério. Então, diz Israel, Salmi Salant, algo impressionante. Agumara, Agumara, estou falando de casamento. Agumara conta pra gente que essa história aconteceu quando, eu mencionei pra vocês. É maravilhoso contar, não pra quem foi embora do mundo, pra gente que está lendo ela, hoje. O quê? Ele falou, uau, minha esposa veio e ficou chateada comigo. Eu sei que eu fiquei também um pouco chateado, fiquei com um pouquinho de caça, de nervosismo. E amanhã em Rosh Hashanah, o melhor lugar do mundo, pra eu voltar a mim mesmo e ver quão grave é o meu erro, e até amanhã de manhã, quando eu for julgado em Rosh Hashanah, já estar, na minha compostura correta e ter feito o tchuvai aonde? Cemitério, que é o lugar onde tudo tem a proporção correta, o lugar mais fácil, da pessoa adquirir humildade e ver a verdade da vida. Então, esse Hassid diz, assim se fica na Vissal e Missalata da história, o que ele fez? Foi dormir no cemitério pra ele poder falar, uau, olha o erro que eu fiz, preciso consertar até amanhã, porque amanhã eu vou ser julgado, porque era o Shashanah. Agora, Chachamim, aprendem desse episódio, ensinam pra gente desse episódio, o seguinte, Hashem, muitas vezes, tem outros episódios também, mas, muitos livros falam isso, mas Hashem está pronto, pra dar, pra cada IOD ou IOD-A, em algumas situações, o ticket premiado da Mega Sena. Porque muitas vezes ele fala, eu vou te mandar um teste. Se você passar nesse teste, você merece o brinde. Se não, eu não vou poder te dar esse brinde, esse prêmio, essa sorte que eu quero te dar. como o Chachamim provou isso daqui? o Manacom está, de novo, que esse Hassid estava num ano de fome, num ano de crise, num ano de dificuldade financeira. Ele foi lá e deu um dinar. Qual foi a consequência do ato? que ele escutou, que ele escutou por alguns anos seguidos, o quê? Uma Neshama falando com a outra, não por coincidência, qual semente plantar, aonde plantar, e ele teve brahá, fartura, no campo dele, na parnaçá dele, enquanto outros não tiveram absolutamente nenhum sucesso. Até que a esposa dele percebeu depois de um, dois, três anos, como é possível que tudo que você toca vira ouro. Zagumara contou pra gente qual foi a causa disso, qual foi a causa disso que ele deu o Tzedakah num ano de fome em Erev, Rosh Hashanah. Uau! É isso mesmo. Poxa vida, justo esse ano você vai dar? Você é trouxa? Ah, espera as coisas ficarem melhor. Quando você ganha na Mega Sena, tem todas aquelas promessas, né? Vai saber se a pessoa vai cumprir. Não, quando eu ganho na Mega Sena eu já planejei, eu vou abrir 30 eixo e volta, ajudar 40 a Kolelim, e ajudar 70 famílias de pobre, tem todas aquelas contas. Mas tá bom, e agora? As of today? Então, Hashem contou essa história pra gente saber que antes de Hashem dar pra ele o bônus, o ticket da Mega Sena premiada, Hashem falou, olha, por que você tá ganhando isso? Por isso que Hashem contou isso pra gente na Agmarah, foi um ano de fome e foi mais difícil, ele foi lá e deu um dinar. Esse foi o teste que Hashem tinha mandado pra ele, um pobre na frente dele, pra ver, olha, eu quero te dar uma brahá, mas tem um teste na sua frente. Se você passar, você ganha a Mega Sena acumulada, se não, ficar pra uma próxima situação. Fiquei pensando, qual que é a lógica? Por que Hashem, antes de dar um prêmio pra pessoa, ele tem que dar um teste pra pessoa? A gente faz na Tufilar, muitas vezes Hashem me dá isso, me ajuda com isso, me proporciona tal coisa. Depende, a gente fala, Hashem não me deu isso. Muitas vezes Hashem falou, eu vou te dar. Eu saí da Tufilar, e Hashem, eu pedi pra Hashem, por favor, me ajuda um tal quesito. Qualquer coisa, pra mim, pros outros. eu tô saindo da Tufilar, e aí uma pessoa fala, olha, você pode me ajudar? Não, eu tô culpado. Habibi, era esse o ticket? Você acabou de me pedir, eu vou te mandar um teste, pra você poder conquistar isso. Por quê? Por que precisa de um teste? Tá bom, já fiz Tufilar, por exemplo. O Raf Haim Yosef Davi da Zulai fala algo bomba. Hidá fala o seguinte, a Kadosh Baruch Hu criou no mundo um sistema. Tem um sistema. Tem promotores, tem advogados, igual que tem nesse mundo aqui embaixo, tem lá em cima também. Então, estão vendo a ficha do Reu Veno, por exemplo. Eles olham pra ele e falam, olha, a ficha dele tá merecendo mil. Hashem falou, olha, ele vai ganhar dez mil amanhã. Hashem, os mecateguim, os advogados, contra ele, os promotores, não mandam, olha, Hashem, tem um sistema que você criou, esse homem não merece dez mil, ele merece mil. Hashem fala, quer que eu provo pra vocês que ele merece? Sim, se você provar, e Hashem próprio criou esse sistema que ele tem que passar por ele, tudo bem. Hashem manda um teste pra pessoa, assim diz o Hidá. Se a pessoa passar o teste, ele ganha o bônus. Quer dizer, muitas vezes a pessoa faz tefilá e aí vem um teste logo depois. Eu acabei de fazer tefilá hoje. Fiz tefilá, saí da sinagoga, puxa vida, justo furou o pneu. Hoje era dia de furar o pneu. Hashem falou, eu quero ver como você vai reagir nessa situação de adversidade. Pra você ganhar o jackpot. por isso que aquele Hassid só ganhou a Abraha que ele ganhou quando? Depois que ele deu um dinar num ano de fome. falando em testes, quando a gente fala de teste, a gente fala de Avraham Avinu. Olhem que lindo fica essa explicação se a gente seguir essa linha de pensamento, queridos. O teste master de Avraham Avinu, qual foi? O último teste. De acordo com quase todos os comentaristas, a que dá de tzhak. Sacrifica aquele seu único filho. Você deve ir com 99 anos de idade. Aquele que é tudo pra você e que você não vai ter outro, você e Sarah. Vocês não vão ter outro. Hashem não falou pra Avraham Avinu, pega o seu filho e leva ele no misbeach. Hashem falou, kach na et bin ha. Na dizrashi, siltoplé. Please. Por favor. Por que Hashem falou pra ele, kach na et bin ha, por favor? É mais um dos testes. Fala, se pega o seu filho e vai sacrificar ele. Esse é o teste. Por que o por favor? Fiquem pensando, talvez essa é a resposta. Talvez essa é a resposta. Hashem falou, eu tenho uma mega braha pra te dar, querido. Por favor, pega o teu filho e passa esse teste pra que você possa ganhar a mega braha. Qual que é a mega braha? Tem um povo lindo que você vai ter, que somos nós sentados aqui hoje, e tem um povo que vai estar nos quatro cantos do mundo. Mas por que kach na? Por favor. O por favor é que Hashem está falando, eu quero te dar braha. Pra você merecer isso, é necessário passar esse último teste. Kach na, siltoplé. Passa no teste de Akedat Itzhak. Todo teste que a Kadosh Baruch Hu manda pra gente, se a gente olhasse assim, estou falando com mim mesmo, é, fala, uau, Hashem está me testando, porque tem um sistema que precisa acontecer, como a gente mencionou anteriormente, e vai lá saber se é esse o teste que vai me dar o que eu tanto fiz filar para, o que eu tanto rezei, o que eu tanto sonhei. Toda adversidade é um teste. Chegar em casa e avisar, eu precisava que você estivesse pronta, ou pronto, porque a gente precisa ir em tal lugar, e não pode chegar atrasado hoje, e justo eu chego, e ela foi começar a fazer o cabelo, é um teste. Chegar em casa, eu falei 26 vezes para a secretária, que menina Havaia, yudkei vavkei, preparar o documento, preparar o boleto, imprimir uma nota fiscal, ligar para o despachante, ela não ligou, é um teste. E Hashem pergunta, como você vai reagir? Ah, mas minha secretária não é o Yudia? E daí? O teste é para mim. Como eu vou lidar com ela? Se eu gritar com ela, puf, é o teste. Kach na, por favor, o Hassid só virou milionário, diz Agumara, por quê? Porque ele deu uma moeda num ano de Vatsor dificuldade, chegou em casa, imagina a pessoa, ele chegou em casa, a esposa ainda, gritou com ele, o que ele fala? Esse é meu Sakhar? Mal ele sabia, sim, esse é o mérito, espera uma noite, se escutou as duas Nechamot e você ganhou, a dica de investimento da Bolsa de Valores e ficou milionário e ninguém mais ganhou. Eu estava nas férias e tem algumas coisas que eu gosto de ler nas férias que eu não tenho tempo de ler durante o ano. Eu li uma história bomba, eu estava com meus filhos e estavam na piscina, eu pulei na piscina, vou contar para vocês que a história era tão boa que todo mundo parou de brincar e veio escutar a história. Então, eu vou contar para vocês, eu lembro exatamente quando foi, que momento, onde eu estava. quando a história é muito boa a gente me marca, é incrível. O nome só, que não é verdadeiro, mas a história é 100% verdadeira, tá bom? Então, eu coloquei um nome que é famoso no mundo americano, a história aconteceu nos Estados Unidos, Barrow, bom, é um nome famoso, tá bom? Podia chamar de Yankale, tanto faz. Mas vamos com Barrow, vai. A história se passa o seguinte, Barrow estava saindo de Israel em direção a Nova York, pegando o avião. por quê? Barrow tinha o trabalho de angariar, não tanto, mas para ele era tanto, 70 mil shikalim para fazer algumas reformas na Echivar, onde ele era o manager, e Echivar já estava com algumas goteiras, alguns problemas, então ele falou, olha, não dá para enrolar mais. Então, Barrow pegou o avião Israel-Nova York para angariar esses 70 mil shikalim, tentar reformar alguns pontos da Echivar. Ele, esposa acompanha, deseja boa sorte, ele entra fazer o check-in, passa a polícia federal, entra no avião, e começa, de repente, o quê? Aquele aviso da aeromoça, que ninguém mais nem presta atenção, ela começa a fazer assim, tem algumas lugares, já que não é mais nem a aeromoça que faz já os sinais, né? É o filminho, porque já ninguém tenta, olha, então, passageiros, quando despressurizar, coloca a máscara em você, e depois nos outros, ele começa a escutar isso, e pedem para desligar o sinal do celular. De repente, ele vê que o celular dele está tocando, então, ele vê, atende, e aí, a esposa dele fala, uau, acabou de falar comigo, o que ela quer? Ele atende e fala, Beryl, a nossa geladeira quebrou, e o técnico veio aqui, e falou que vai custar mil escalinhos para consertar, porque o motor que enguiçou, Beryl falou, puxa vida, eu vou ter que arrecadar setenta mil, agora setenta mil, e me virar com mais mil para mim, eu já estou endividado no banco para mim, eu estou preocupado com este vago, eu não posso preocupar com mim mesmo. Beryl lembrou de uma coisa que ele tinha acabado de escutar antes de entrar no avião naquele mesmo dia, tem um livro chamado Beta Haron, é um dos rebeis de Carlin que viveu em 1850 mais ou menos, e ele explica, ele lembrou disso quando a esposa dele ligou, ele explica esse passuk no Tehilim que a gente falou mil vezes pelo menos, mas não sei se a gente entendeu ele, a gente fala no Halel, é um passuk do Tehilim que David Améler falou para a gente, capítulo Kuf Yudre, 118, Passuk, o porteiro de Genópolis conhece o passuk, Met Adonai Haïtazot, Iniflat Benenu, está no Halel isso, Tehilim, com a tradução do passuk, isso veio de Hashem, Iniflat Benenu, é pele, é algo maravilhoso, então de novo, Met Hashem Haïtazot, isso veio de Hashem, Iniflat, pele, é algo maravilhoso, Benenu, nos nossos olhos, o que o Bet Aron, esse Rebbe de Carlin, falou, que esse Bero, que estava indo, Nari Afonso Fletcher, vai escutou, ele escutou, que qual a relação do começo do passuk com o fim, Met Adonai Haïtazot, isso provém de Hashem, Iniflat Benenu, é algo maravilhoso, qual a relação do começo do passuk com o fim, ou do fim com o começo, o que David Améler quer dizer para a gente, diz o Rebbe de Carlin, o seguinte, Met Adonai Haïtazot, se eu e o Di, e a gente aqui adora Segulot com bons Faradí, pessoal, assim que vai, Met Adonai Haïtazot, assim diz o David Améler, se eu entender, Met Adonai Haïtazot, que todo teste, toda adversidade, vem de Akadosh Baruch Hu, mesmo que não deu certo, Lualer, eu fiz alguma coisa e não deu certo, Met Adonai Haïtazot, isso aqui veio de Hashem, Iniflat Benenu, isso vai ser um milagre para você, então ele falou para a esposa, tá bom, conserta a geladeira, pensou nesse passuque, repetiu algumas vezes, internalizou, conserta a geladeira, não dá para ficar sem geladeira, Milch Kalim, da onde eu vou tirar, Met Adonai Haïtazot, Iniflat Benenu, não adianta falar, tem que acreditar, vou interromper a história um segundo, fui fazer procedimentos nos meus olhos, até que um dia, o médico, semana passada, me deu uma notícia muito desagradável dos meus olhos, eu estava sozinho no consultório, eu fiquei desesperado, aí eu falei, uau, lembrei da história, Met Adonai Haïtazot, Iniflat Benenu, quer dizer Benenu nos olhos, repeti esse passuque algumas vezes, e Baruch Hashem, ainda preciso fazer mais uma cirurgia, mas para mim, ajudou, não aconteceu, o que o médico tinha previsto, Baruch Hashem, então a segunda lá funciona, Baruch entra no avião, o avião decola, ele aterriza em Nova York, algumas horas depois, ele abre sete ligações perdidas da esposa, falou, o que quebrou agora, desabou o telhado, o que aconteceu, sete ligações perdidas, ligo de volta, não ligo, atendo, não atendo, ficou desesperado, aí, a esposa fala para ele, olha, eu quero te contar uma coisa, o que, o técnico me disse, que ele se confundiu, que não foi o motor da geladeira que quebrou, mas sim, teve um fio que dava um curto circuito, em vez de custar mil shkali, vai custar 50 shkali, a história é mil por cento verdadeira, e não só isso, o técnico, quando foi puxar a geladeira para arrumar, o motor que estava atrás, que ele achou, o que aconteceu, ele achou umas moedas velhas, ele me deu, honesto, ele falou, tem umas coisas aí, varreu e me deu, o que eu encontrei lá, o meu anel de noivado, que eu tinha perdido uma vez, quando eu fui fazer a limpeza de peça, alguns anos atrás, e nunca mais achei, Beryl falou, uau, uau, nunca mais limpou depois, é verdade, Beryl falou, em vez de pagar os mil shkali, quando eu descobri, que isso é um teste, a Shem está me testando, não só que eu acabei, não tendo que pagar os mil, paguei 50, como saí ganhando, que minha esposa, teve de volta, o anel dela, cada vez, que apareceu uma situação, no escritório, na sinagoga, em casa, dá outro clima, a pessoa a pensar, para si próprio, me'et, adonai, haitazot, iniflat benenu, quando se fala de testes, entender que toda adversidade, que nós temos, ela vem, de, a Kadosh Baruch Hu, não existe nada, que é aleatório na vida, o Messir Lá, deixa eu falar para a gente, tudo o que acontece, na minha vida, tudo maiúsculo, o elevador, demorou, cinco segundos a mais, tudo o que acontece, na minha vida, eu atrasei, na reunião, que eu tinha planejado, chegar na hora, sempre tem lugar, para estacionar, hoje que eu vim, na sinagoga, para rezar com o Minyan, não teve, esse é o teste, talvez é mais do que o Minyan, eu não sei, a Shem está falando, será que, você consegue, passar esse teste, será que nós, conseguimos passar o teste, é igual o dinar, que o cara deu, no ano de fome, que o Hassi deu, me'et adonai raitazot, iniflado beninu, pessoal, essa segolar, não é segolar, é muito mais que uma segolar, isso aqui, David Amher está falando, para a gente entender, se o Yudin entende, que me'et adonai raitazot, iniflado beninu, o fim do passuco, vira pele, pele quer dizer, algo milagroso, milagroso, tipo o Tufadal de elevador, é igual o Tufadal de elevador, se o cara entrar, você convida ele, fala Tufadal, para no teu andar, se ele entrar, você desmaia, é a mesma coisa, Tufadal, aqui a pessoa entender, de verdade, que tudo que acontece, na minha vida, vem de Akadu Jumrohu, isso foi isso que David Amher falou, olhem só que preciosidade, se isso é verdade, e é verdade, quando que a gente tem testes? No trabalho a pessoa tem testes, todo tipo de testes, pode ser no computador dele, pode ser ficando chateado, não ficando chateado, a pessoa chega em casa, ele está pronto para fazer, sabe quando o caminhão, daquela brecada, chega em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, ele nem entra em casa, a esposa fala, olha o que o teu filho aprontou, tem reunião na escola, nem cheguei, a esposa chega em casa, depois de cuidar de 14 filhos, cansada, 14, tem uns que parecem que são 14, tá bom, então chega acabada em casa, aí o marido fala, você não fez nada hoje, fiquei trabalhando, você não fez nada, então, esse é o teste, são testes, a pessoa chega na sinagoga, também tem testes, fui rezar, cheguei dois minutos atrasado, o cara fica batendo no relógio na minha cara, é um teste, o cara veio conversar comigo na hora da Hazará, é um teste, poxa vida, eu vim rezar, ele ainda vem conversar comigo, é o contrário, meu querido, eu vim rezar, e ele veio conversar comigo, porque a gente está falando, me mostra, que você é merecedor do prêmio Nobel, que eu quero te dar, é isso, é, poxa vida, eu comecei a estudar tal Gumará, e não tenho só, eu estudo, estudo, não entendo nada, justo quando eu me empolguei, eu saí do trabalho, eu falei, eu vou parar para estudar, Mishná, Gumará, não deu certo, é um sinal, que a Shem está falando para mim o quê? Não estudar. Rabi Hanyab Naka Shalmer, tchau, não sai da sinagoga, esse é o jeito mais inteligente de pensar, errado, a Shem está falando, eu quero ver, como se se comporta nesse momento de dificuldade, quem falou para a Shem, se aquela dificuldade de entender uma linha, não vale mais do que uma macerre inteira, um tratado inteiro fácil, eu não sei o que vale mais para a Shem. Olhem que precioso, Gondi Vilna conta para a gente, que antigamente, como a pessoa sabia, a famosa pergunta, qual é a minha missão no mundo? Como ele sabia? Vamos lá, vai em pessoas que ele é xícara, ele é pé, ele é mão, hoje em dia, todo o que é, videntes, vê um uravo, ele tem barba, sempre costuma dizer, talvez, a Bizarra da Shem, que o uravo seja bom, mas barba até o mendigo, que mora embaixo do túnel, ou da Rebouças, também tem barba, não quer dizer nada, não, eu quero saber a minha missão, o Gondi Vilna fala, é importante saber a missão, antigamente, as pessoas também tinham essa sede, o que faziam, diz o Gondi Vilna, iam no navi, e o navi olhava a pessoa, e falava, sua missão é essa, sua missão é aquela, sua missão é aquela, e ele ajudava a pessoa, a ver a missão dele, pergunta o Gondi Vilna, e hoje em dia, cadê o navi? eu nunca fui ninguém, que leu xícara, leu pele, leimão, eu quero saber, qual que é a minha missão, não é errado isso, diz o Gondi Vilna, como que nós sabemos, qual é a nossa missão, pessoal, olhem o que o Gondi Vilna diz, cada um de nós, tem algum tipo de teste, que é repetido, mais vezes, com mais frequência, durante a vida dele, para uma pessoa, é um teste de, ficar bravo, para o outro, é um teste de ser avarento, para o outro, é um teste de gastar muito, para o outro, é um teste de, de falar, cada pessoa tem um teste, o que se repete mais, na vida da pessoa, essa é a missão, da pessoa, diz o Gondi Vilna, hoje nós não temos, Nevi, mas nós não estamos, privados de saber, o que que a Shem quer da gente, diz o Gondi Vilna, e ele podia falar isso, com certeza, seis estrelas, o que a pessoa vê, algumas vezes, durante a vida dela, ela, poxa vida, por que a Shem sempre, me testa nesse ponto, diz o Gondi Vilna, porque essa, é a nossa missão, a Shem testa cada um, de uma forma diferente, porque cada um tem, uma missão, diferente também, por isso, que cada um, tem um teste, que é custom made, feito, no alfaiate, para ele, e olha que interessante, a Hamim, conta para a gente, que nunca no mundo, houveram dois testes iguais, sério, eu te falo, dois testes iguais, estava rezando, o cara veio conversar comigo, na hora da Hazara, já aconteceu isso mil vezes, estava rezando, e justo naquela hora, tremeu o celular, não é, hoje em dia, Deus me livre, usar o Sidur, o Sidur fica obsoleto, é mais o celular, que a gente usa na hora da Reza, é um teste gigante, não teve duas vezes, o mesmo teste, tem mil vezes por dia, esse teste, será fixado comigo, não, porque cada teste, ele é diferente, para cada pessoa, depende da pessoa, como eu estava me sentindo, naquele momento, quanto eu queria olhar, quanto antes, eu estava preocupado, com alguma coisa, que me fez olhar, as circunstâncias, nunca são iguais, ou seja, cada teste, que acontece no mundo, parece que é mesmo, mas o teste, nunca aconteceu, duas vezes, o mesmo teste, desde Adamarishon, até Mashiach, chegar no mundo, ou seja, se eu passar esse teste, eu vou ser o único, a passar nesse teste, conforme, essas circunstâncias, exatas, que a Shem, só deu para mim, porque só eu consigo, fazer isso, como se fala, vencer em hebraico, eu vi, faz muito tempo atrás, que, grudado com a palavra, lenaceach, ou nitsachon, em hebraico, que é vencer, tem a palavra, netzach, o que é netzach? Eternidade, por quê? Porque cada, eu não falei, se a pessoa construiu um hospital, se ele construiu um eschivar, cada, também, mas cada vez, que eu quero olhar, para uma mulher mal vestida, eu controlo os meus olhos, cada vez, que eu quero conversar, na Hazará, e eu fico quieto, cada vez, que eu quero escrever, um Lachanará, num grupo, e eu não escrevo, cada netzach, que eu, cada nitsachon, que eu tenho, cada batalha dessa, que eu venço, e é uma batalha, eu ganhei, eternidade, netzach, por isso que, nitsachon, e netzach, são duas palavras, e as irmãs, por que, que a chama, dá tantos testes, para a gente, vai, podia ser mais fácil, eu estava lendo, outro dia, que, como que, antigamente, os barcos, subiam o rio, Mississipi, era difícil, a corredeira, como que os barcos, conseguiam subir, é difícil, faz muito tempo, atrás, olhem que interessante, havia uns barcos, que subiam, e os barcos, se mais fácil, que desceram, quando o barco, estava subindo, olhem que impactante, ele amarrava, ele via um barco, descendo, ele amarrava, o barco, estava subindo, uma das cordas, do barco, numa árvore, que estava perto dele, e a outra corda, no barco, que estava, descendo, que, o barco, que estava descendo, começava a puxar, para baixo, na hora, que o marinheiro, que era esperto, ele tinha, o dom, de saber, quando, que era o momento certo, via, que puxou o suficiente, ele cortava a corda, e, as duas, e era um efeito, o que? Estilingue, fiquei pensando, exatamente, a Kaduj Baruchu, faz a mesma coisa, com cada um de nós, porque a gente, está me puxando, para baixo, o barco, está vindo contra, eu estou descendo, justo agora, eu tentei fazer uma mitzvah, eu estou indo para baixo, a gente fala, fala para a gente, Habibi, passa esse teste, é o efeito Estilingue, é o Nitzachon, que vira Nitzach, vira a eternidade, e, eu gostaria de me concentrar, nesses últimos minutos do Shior, eu pensei bastante sobre isso, Ramim, contam para a gente, que da mesma forma, que cada pessoa, a gente mostrou até agora, tem um teste específico, porque ele é diferente do outro, e ele consegue, ganhar a força com aquele teste, e outro teste para ele, não seria bom, cada geração, também tem um teste específico, eu fiquei pensando bastante, sei lá, lidando com jovens, e com menos jovens, e com mais jovens, qual que é o teste dessa geração, dentre outros, não sei se tem uma resposta única, não tem tono da verdade, mas qual que é o, um dos testes mortos dessa geração, eu fiquei pensando, pessoal, eu nunca vi isso escrito, mas eu escrevi, agora está escrito, tá bom, vamos lá, olha que interessante, quando a Torá fala, parece que é óbvio, mas eu acho que não é, quando a Shem quer falar para a gente, sobre Elazar, fala Elazar, bem Aharon, quando a Shem quer falar para a gente, sobre Pinechaz, ele fala Pinchaz, bem Elazar, quando a Mara quer falar, sobre o famoso, Rabi Ochanan, fala Rabi Ochanan, Ben Zakai, quando a Mara quer falar, sobre o famoso homem, autor do Zohar Akadosh, Rabi Shimon Bar Yochai, qual que é o denominador comum, de todos esses personagens, sempre fala, ele, filho de fulano, onde está escrito isso, eu não sei, mas a gente pode ler a Torá, e fazer uma observação, não é grave eu acho, Fala o nome dele, pessoal, o que muda, filho de quem ele é? Alguém de nós conhecer algum deles? O que muda? Cada um deles vai falar, filho de quem? Isso não é só, na Torá, na Gmará, como se bastasse, os Rishonim, por exemplo, tem dois famosos, mas precisa ter pego um monte. Como que o Rambam é chamado? Rab Moshe, Ben Maimon, filho de fulano, Rashi, queridos, Rab Shlomo, Itzhak, filho de Itzhak. Fiquei pensando comigo mesmo, por que a Torá faz tanta questão, a Gmará, a nossa literatura judaica, a Gmará, a Mishná, a Torá, tudo, fala ele, filho daquele, filho daquele, filho daquele, contar quem é o pai da pessoa. Eu acho, que dá para falar o seguinte, toda essa ideia de sobrenome, ela é recente, eu procurei, não é muito claro, nas reciclopédias, quando que apareceram os sobrenomes, não é muito claro, tem gente que fala que é século XII, mas tudo bem, mas, não está claro quando nasceram os sobrenomes, mas, mesmo alguns sobrenomes, também são nomes, Stevenson, o que quer dizer? Filho de Steven, ou, ou, Jackson, Jackson, filho do, Jack, quer dizer, mesmo quando criaram os sobrenomes, é na mesma estrutura, filho de tal, eu fiquei pensando comigo, sabe, que tem muita gente que é preocupada com irrus, o que é irrus? Filho de quem? Ascendência, filho do Rebe, filho do Ra, filho não sei o que lá, isso é importante para quem se preocupa, e continua se preocupando com isso, mas eu acho que o teste da nossa geração não é irrus, é iachas, é relacionamento, irrus é ascendência, iachas é relacionamento, porque se a Torá falou algumas vezes, Rabi Shimon bar Yochai, eu acho que a Torá está falando para a gente, que ele só virou quem ele virou, porque ele era bar Yochai, Rab Moshe Ben Maimon, só virou o Rambam, porque ele era Ben Maimon, e o Rashi só virou Rashi, porque era Shlomo, Itzhak e filho de Itzhak, porque ele teve alguma relação, algum iachas com o pai dele, com a mãe dele, alguma ligação, alguma conexão entre pais e filhos, entre esposa e marido, entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu, é difícil, é, mas é importante, e menos, muito mais bomba do que isso, melhor dizendo, é delicioso, quando um pai tem uma relação com o filho, quando uma mãe tem uma relação com o filho, ou com a filha, quando um marido tem relação com a esposa, e vice-versa, ou quando um homem tem relação com a Kadosh Baruch Hu. Eu me explico, o que quer dizer que o teste dessa geração, é o iachas, é relacionamento entre um e outro, por exemplo, marido e mulher, eu fiquei pensando bastante, olhem como a nossa Toré é perfeita, hoje em dia, no mundo da ciência, um dos homens, eu já falei para vocês algumas vezes, uma ou duas vezes atrás, faz alguns anos, tem alguns cursos em Estados Unidos, uma vez eu fiz um curso, e ele, e ele, o nome dele é Dr. Gottman, e ele faz algumas pesquisas laboratoriais, com marido e mulher, e as constatações dele, científicas, são científicas, não é algo que ele pressupõe, ele fala, qual é a falha número um de um casamento, para prever divórcio, é discutindo pelo quê, o casal discute o quê, para chegar a um divórcio, ele prova isso, e tem 99% de accuracy, de certidão, vamos chamar assim, que em sete anos, eles vão estar casados ou não, é um laboratório lá, ele filma eles, analisa eles, com pressão, com pressão arterial, com milhões de coisas, ele dá, depois de sete anos, ele fala, olha, daqui a sete anos, vão estar casados ou não, é um homem famoso, depois eles procuram na Google, ele pergunta, qual é a coisa número um, que o casal discute, por exemplo, para ele prever, daqui a sete anos, se vão estar juntos ou não, discutir o quê, diz ele, sabe o quê, nada, é o discutir por nada, loaleno que traz o divórcio também, esse é o número um, sério, apatia, por exemplo, trazendo para os nossos dias, o marido chega em casa, a esposa chega em casa, sabe quem ficou noivo? Aí ela vai, aí ela fala para ele, está falando de quem, do Alberto ou do Renato? Ah, sério, bom, matou a conversa, você já viu o brinde do barmite, você viu o brinde do barmite, que deram em Israel? Ah, fala claro, assim, aqui está falando daquele ciduro azul, com caixa rosa, que entregaram, e o ciduro reza sozinho por você, pronto, o marido já não tem mais nada para falar, a mulher não tem mais nada para falar, é difícil hoje em dia, queridos, encontrar alguma novidade para contar para ele ou para ela, se eu não tenho o que contar, e todo mundo já sabe tudo, qual é o meu relacionamento com ela ou com ele? Zero, quase que zero, daí lá me vi, quase que zero, todo mundo já sabe, o cara chega no Cris, por exemplo, ele fala para o outro, olha, Mabruk, eles contam que um indivíduo chegou na sinagoga, falou para o menino, ô Mabruk, ele fala, por quê? Você não sabe ainda, você vai ficar noivo hoje à noite, hoje, não estamos longe disso, outro dia estava contando, algum caso de um xiduro lá, que estava ajudando, aí, ele falou, Rabino, não precisa se preocupar, todo mundo já sabe, eu falei, como assim, não tem ninguém que sabe, eu, você e ela, só estou ajudando, ninguém sabe, como assim não sabe, todo mundo já sabe, não tem como sair ninguém saber, todo mundo já sabe, então não tem mais novidade, se não tem mais novidade, como que é possível criar um yarras, um relacionamento marido e esposa? Não sei, se vira, faz cambalhota, mas tem que ter, porque o número um, da, infelizmente, do que predispõe Lohaleno, em sete anos, assim que ele fala, depois se procura o doutor Gottman, um divórcio, não é uma argumentação, não é uma discussão, é não ter o yarras nenhum, não tem nenhum relacionamento, não tem o que conversar, a gente não tem o que falar, igual, é igual a Guerra Fria, dois cubos de gelo, um morando do lado do outro, depois eu falei, uau, tudo que está no mundo, hoje em dia, provém da Torá, onde está isso na Torá, queridos? Onde está esse conceito na Torá, que a apatia, a distância entre as pessoas, é muito grave, no casamento em especial? Simples, a Shem Mendoi, eu falei para vocês no começo do Shur, quando a gente da Shur, tem muita seata de Shmaiyá, o Go'on de Vilna, fizeram uma vez uma pergunta, para o Go'on de Vilna, tem um livro, chamado, Tama de Krah, em Parashat Kitetse, ele traz isso, perguntaram para o Go'on de Vilna, como que chama divórcio? Como que aparece a palavra divórcio na Torá? O que está escrito na Torá, quando a Torá fala divórcio? Está escrito, Sefer Kritut, a palavra Goethe, não aparece na Torá. Ele pergunta, Sefer Kritut, é uma carta, um documento, que vai desconectar, a de B, Sefer Kritut. Perguntaram para o Go'on de Vilna, então, por que Agumara, quando fala sobre divórcio, não chama Maser Kritut? Por que chama Maser Kritin, Goethe? Goethe é divórcio, aquela carta de divórcio. Se a Torá chama isso de Sefer Kritut, que é a carta que separa, por que Agumara, que aborda isso, é chamado de Goethe? Ou documento, é chamado de Goethe? Go'on de Vilna, e obviamente que ele podia dizer isso, eu falo, por que? Simples, porque a palavra Gimel e Tet, nunca se encontram no Tanakh. Pode procurar. Isso é o que o Ano de Vilna falou. A palavra Gimel, a letra, melhor dizendo, Gimel e Tet, nunca se encontram no Tanakh. E daí? Acho que é isso que o Ano de Vilna está falando. A Torá falou Sefer Kritut. Agumara veio contar para a gente, que é chamado de Goethe, por que? O que gera Sefer Kritut, Lohaleno, é o que? Uma não fica perto da outra, não tem relacionamento nenhum, é completamente apático. O que o mundo descobriu no século XXI, previsão para daqui a sete anos, se o casal vai estar junto ou não, se eles têm algum ir com Yachas, alguma relação. A Torá previu isso milhares de anos atrás, porque a letra Gimel e Tet nunca se encontram. Por que a Torá chama de Sefer Kritut, e a Hamim chamam de Geth, porque o Geth é o que Lohaleno gera, quando não tem nenhuma relação, a Sefer Kritut, está o divórcio? Eu acho que o teste dessa geração, queridos, é não ter relação. É tudo por WhatsApp, é tudo por mensagem, é tudo por... Eu vou viajar. Tudo bem, o importante é que todo mundo saiba onde eu fui, porque senão não conta. Se eu não tirar uma foto e falar que eu aluguei tal carro, então o que conta ter dirigido aquele carro? Todo mundo sabe, mas eu não tenho relação com mais ninguém. Eu tenho milhares de amigos virtuais, mas eu não sei se eu tenho um ou dois amigos que eu posso ligar para eles numa situação de dificuldade e falar, ah, eu estou mal, eu preciso de um abraço seu, porque eu estou triste. Não, mas eu tenho mil seguidores. Tenho cem mil seguidores. Tenho cem mil seguidores, mas eu não tenho ninguém para dar um abraço. Na nossa geração, eu acho que um dos testes, a gente está falando de teste, aproveitando a carona, é eu não tenho relação com muitas pessoas. É importante dar uma volta, sair jantar fora, tanto quanto fazer da filme. Igual, mais. Pelo menos igual. sair, tomar um sorvete, comer uma pizza. Com os filhos a mesma coisa. Sentar no chão, pegar um brinquedo e brincar, isso é Iajas. Iajas não é ligar o tablet, ele fica vendo vídeo lá, eu volto daqui meia hora, eu passo para o próximo episódio. Isso não é Iajas. Babá eletrônica não serve. Eu sei que é mais barato, você paga cem reais por mês, tem o wi-fi grátis, fica lá o dia inteiro lá, fica passando de cenário para o próximo. Mas Iajas é, Rabi Shimon, Bar Yochai, porque Rabi Shimon, ficou com o pai dele, Yochai. Moshe Ben Maimon, porque ele ficou com o pai dele. Eu acho que é por isso que nós somos chamados Benem Israel, porque tem uma relação Ben com Israel, com Jacob, uma relação. É isso mesmo. E a gente fala isso, os faradim em especial, quando alguém de novo entra, alguém vai casar, aqui a gente pergunta, Betmin, o que quer dizer Betmin? De que casa que ele é? Sem perceber, mas os rabi me fizeram uma profecia. O que quer dizer Betmin? É importante saber de que casa que ele é. Mas hoje em dia a casa, se não tem relação, não quer dizer muita coisa. Betmin quer dizer quem é essa pessoa de verdade? Essa é a pergunta. que a gente possa lembrar que cada teste que a Kadosh Baruch Hu manda, é ele que manda. Me'et Adonai Ha'itazot e Niflado Beninom. A pessoa que pensa que o teste veio de Kadosh Baruch Hu, de verdade, a Kadosh Baruch Hu fala, olha, você vai encontrar um anel atrás da geladeira que você nunca imaginava. E tentar investir momentos semanais, mensais, o que for, com a esposa, com o marido, com a criança, sem o celular. É brincar no parquinho, deixando o celular no carro, cinco minutos é suficiente. Empurrando o velotrol, só eu e ela, não empurrando o velotrol com uma mão e a outra mão mandando mensagem, não. É só isso. É indo tomar um sorvete e só eu e você, meu marido e minha esposa. Bezada Shem, que a gente possa ter esse yajas, essa relação, e que, Bezada Shem, nossos filhos possam olhar para trás e falar, uau, olha que hijos, que ascendência que nós temos. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto